Salve, salve pessoal! Estamos todos aqui de volta com mais uma aula do nosso curso de Pentesting do canal Douglas SKS. Hoje a gente vamos conhecer a ferramenta MSF Veno novamente. Na aula passada a gente trabalhou um pouco com ela e a gente vai só dar um toque básico aqui, explicando como escutar a conexão. Eu estou ensinando o MSF Veno agora, porque mais pra frente você vai precisar um pouco dela, né? Quando a gente for fazer engenharia social, ok? Bom, preste bem atenção, a gente vai trabalhar então com o básico do nosso MSF Veno, o fim dele aqui, né? A parte 2 do MSF Veno e vamos aqui, novamente, ver outra ferramenta aqui que é o Sector Kit. O Sector Kit é uma ferramenta, pra quem não sabe, que possibilita a gente estar criando páginas, clonar, páginas web, né? Então vamos começar aqui pelo MSF Veno, só a base aqui de como escutar a conexão quando a gente gera o server, que eu não expliquei na aula passada. Então vamos gerar aqui um payload, um arquivo executado malicioso, MSF Veno. Menos P de payload, né? Deixa eu ver se eu errei aqui, pessoal. MSF Veno, né? Menos P de payload, né? Vamos escolher a plataforma Android. E vamos aqui colocar meterpreter, né? Tipo de conexão reversa, underline TCP, né? Correto? Vamos colocar o nosso Lhost, né? Lhost, Lhost vai ser igual ao nosso endereço de IP, né? O nosso endereço de IP é só dar um if.config.now.inet, né? Tem lá o seu endereço de IP, ok? Geralmente é 127, né? 0.0.0.1, né? Padrão, né? Mas eu vou utilizar aqui um túnel de conexão, né? Eu quero poder enviar esse meu server, né? Esse meu payload, né? Esse arquivo que obtém total acesso com Android. Na rede pública, né? Por exemplo, a pessoa lá do Japão, né? Infectar uma pessoa lá da Adaínto, né? Só um exemplo, eu não tô induzindo a fazer coisas erradas aqui. Para isso, eu tinha que iniciar um servidor, né? Eu não poderia, né? Aqui de jeito nenhum, não tem maneiras, né? De eu fazer esse tipo de coisa. Porque eu tenho um server aqui, mas se eu enviar pra qualquer outra pessoa, né? Não vai ter diferença, né? Então, pra que tenha, né? Total acesso, se eu enviar pra uma pessoa diferente, eu tenho que colocar o endereço, né? De host, né? Então, eu vou utilizar primeiro, a gente tem que ter um servidor, né? Então, a gente tem que iniciar um servidor. E aqui no nosso Kalenx, a gente já tem um servidor pra isso, né? O servidor Apache, né? Service, né? Apache, né? Apache 2, né? Start, né? Então, se a gente dar um Ent aqui, opa, ele pediu permissão aqui, perdão, viu? É, sul do sul, né? E aqui, eu vamos escrever aí, né? O comandozinho. O negócio tá ruim aqui, né? Então, preste bem atenção, né? Ó, Service, né? Apache 2, Start, né? E aqui a gente inicia, né? O nosso servidor, né? Então, a gente tem agora um servidor, né? Bom, esse é o primeiro passo. A gente tem um servidor bem bonitinho, bem legal, né? Já desenvolvido. Só que esse meu servidor ainda não tem acesso à rede pública, né? Esse meu servidor, infelizmente, ele só tem acesso à minha rede local, aqui a minha rede LAN, né? Da minha casa aqui, só, né? Só quem tá na minha rede pode acessar esse meu servidor, né? Por exemplo, se eu hospedar uma página dentro do meu servidor aqui, só vai ter acesso às pessoas que estão aqui na minha residência, né? Então, pra isso, a gente precisa criar um túnel de conexão, né? Pra poder dar certo, a gente tem que gerar esse túnel de conexão. E como é que a gente faz pra gerar um túnel de conexão, né? Bom, a gente pode utilizar a ferramenta Ingrock, né? Eu ensinei na aula passada, né? A instalar aí a ferramenta. Utilizando aí a HZP8. Vamos dar um Enter. Olha só que interessante, né? Então, aqui, a gente criou, né? A instalação... Deu Start, iniciou o nosso servidor Apache. Tendo um servidor, o Ingrock pega, né? E faz um túnel, né? Entre a rede e o teu servidor. Fazendo o localhost, se passar por esse túnel, né? E quando ele sai, ele sai na ONI, na... Perdão, na Surface, né? A rede comum, né? E ele me dá um endereço HTTPS, né? Que é a conexão com certificado seguro, né? E HTTP, conexão sem certificado seguro, né? E esse aqui é os links, né? Esses links são os mesmos desses daqui, ok? Só que ele está aí, ó, com o Ingrock, né? Porque ele tá utilizando ele pra acessar o túnel aqui, né? De conexão. Bom, então a gente já tem o payload, já tem aqui... A gente já tem acesso, né? Pra gente enviar o nosso payload pra vítima, né? Então vamos só criar aqui as configurações, né? Vamos copiar selecionado, né? Eu escolhi aqui, né? Mas a gente tem que pegar só isso daqui, ó, né? Eu vou utilizar HTTPS, né? Vocês escolhem HTTPS ou HTTPS. Geralmente eu escolho HTTPS, mas às vezes, por alguns problemas óbvios, eu escolho HTTPS, né? Por causa de alguns alarmes aí do navegador, né? E vamos colocar então, né? Esse aqui vai ser o Lhost, né? E Lport, né? Lport eu vou colocar a porta 80 mesmo, acho que não vai ter nenhum problema não, né? E aqui eu vou colocar um R maiúsculo, né? E eu vou determinar o nome do meu payload aqui, né? A SKS... A SKSVIRUS, né? Ponto APK. Importante o ponto APK, viu galera? Então, é... Pronto, a gente determinou que a conexão vai ser, né? Do nosso servidor, né? E essa conexão é uma conexão pública, né? Tá na rede. Então qualquer pessoa que eu enviar esse meu server, pode ser em qualquer lugar do mundo, né? Eu vou estar tendo a conexão desse meu server, né? Mais pra frente, a gente faz um arquivozinho, né? Persistente, a gente mostra pra vocês como funciona, né? Mas enquanto isso, né? Eu foco aqui não, galera, ok? Criou aí, né? O arquivozinho, né? O nosso payload, né? Então a gente já tem o payload, né? Servidor, tudo bem bonitinho. O que que a gente falta? A gente falta aqui iniciar o nosso MSF Console, né? Então, MSF Console, MSF Console, né? Vamos dar um Enter, né? E aí vai iniciar. Vou apertar um pause aqui, enquanto inicia. Iniciou aqui tudo bem bonitinho. Demora um pouquinho aí, mas não muito, mas demora. Então, iniciamos aqui o nosso servidor, né? O nosso, perdão, o nosso MSF Console. E aqui a gente vai começar, né? A escutar conexões. Então a gente vai preparar aqui pra escutar a conexão, né? Então vamos dar um user, né? E vamos dar aqui um exploit, né? Um barra, é, multi, né? E vamos colocar aqui um barra, deixa eu ver. Ah, é tanto código que na minha cabeça, que às vezes eu acabo ter esquecido alguma coisa, né? Under, né? Se não me engano, é. Under, né? Multi-rendered, né? Pronto. Depois disso, né? A gente faz aí, né? A referência, né? Ao procedimento do payload que a gente utilizou, né? Então, para isso, a gente vai utilizar aqui, ó, set, né? Pylodes, né? E, é, payload, na verdade, payload, né? E agora a gente vai, é, mostrar, né? Para o MSF Console, qual foi o tipo, né? De payload que a gente desenvolveu lá no nosso MSF Venom. Então, para isso, a gente vai precisar informar para ele, para poder se identificar. Então, a gente criou lá um payload, né? Um arquivo, né? Executável, malicioso, com a plataforma do Android, né? Android é um sistema baseado em Linux, para quem não sabe, né? Android, né? E foi do tipo aí, metepreter, né? Metepreter, né? Reverser, reverser, underline TCP, né? Vamos dar um enter, né? Só isso, a gente informou, né? Qual foi o tipo, o procedimento do nosso payload. Agora, a gente precisa, né? Informar, né? As configurações, né? De Lhost e Lporta, né? Então, set Lhost, né? E eu vou colocar o endereço aqui, 127.0.0.1, né? Depois disso, opa, ele deu um inundance inable, né? Eu sei porquê, já vou ver aqui. Lhost, né? Lhost, 127.0.0.1. Vamos dar um enter, ele capturou. Vamos dar um Lport, né? E vamos fazer aqui, né? A cooperação da nossa Lport, né? Mas, para isso, a gente tem que setar, né? O nosso Lport, né? Lport, né? E agora, a gente vai determinar aqui a porta e quinta mesmo, né? Depois disso, basta a gente dar um exploit, né? E ele vai começar a escutar aí a conexão. Então, é só enviar, né? O nosso server, né? Dando um LST aqui. E eu tenho o meu server aqui, basc.apk, né? Tem aqui o ASKS vírus, que é, que o que nós criou, né? Eu tenho outros aqui, né? Também. Mas, olha só, né? Basta você enviar, dar um exploit, né? Iniciar a sessão no MSF Console. Já temos o servidor, tudo bem configuradinho, né? Assim que a pessoa instalar, é importante ela instalar, a gente temos conexão, né? Bom, e o MSL, perdão, e o SeptuKit, né? Como é que funciona essa ferramenta, o SeptuKit, né? Na questão do MSF Veno, voltando aqui para não ficar muito complicado, né? Você dá um help quando você tiver conexões, viu? E pesquisa um pouco no Google, né? Que você vai ver como navegar lá pelas partes do diretor. Mais para frente, agora não, porque não é necessário. Só precisar para a gente entender aquilo, o básico mesmo. Mas, mais para frente, a gente vai mostrar, né? Como é, você vai fazer o procedimento aí, né? De persistência e tudo bem bonitinho. Produzir ali sua própria persistência, ok? Mas esse não é o foco agora, pelo menos, agora nesse momento não, né? Então, agora a gente vai conhecer aqui a ferramenta SeptuKit, né? SeptuKit é uma ferramenta que possibilita você estar clonando, né? Tirando aí, né? Uma cópia, né? De uma página web server, né? Que esteja na rede, na Surface, na rede comum, né? Então, por esses motivos, né? Quando a página está lá, nas nuvens, na Surface, né? A gente pode salvar, né? Essa página, o SeptuKit, ele faz esse procedimento, né? Ele configura tudo bem bonitinho, né? Para fazer o quê? Para a pessoa estar utilizando para a captura de credenciais, né? Bom, essa técnica, na verdade, se chama PlimSheet, né? Ou se é página clonada, página fake, né? Tem vários nomes aí, atualidade, no decorrer dos anos que foi assim passando, né? PlimSheet, página fake, né? É uma técnica usada por Black Hats, né? E também com hackers do Chapéu Branco, né? E também como nós, também, nas seguranças que trabalhamos nessa hackéticos, né? Que é uma técnica que a gente usa ali como isca, né? Uma página HTML, né? Geralmente eu costumo fazer as minhas próprias, viu, galera? Eu não uso muito o SeptuKit. Vamos escrever aqui, para a gente explicar melhor. SeptuKit. Olha só. Ah, sim, né? Vou dar um sub-sul aqui, pessoal, ok? Deixa eu ver se eu acertei aqui. Eu acho que eu errei, né? Pronto, agora eu sei, né? SeptuKit, né? Bom, olha só que interessante. Ele vai abrir o SeptuKit. Então, eu geralmente não uso muito, né, essa ferramenta. Por quê, pessoal? Primeiro, eu gosto, né, de desenvolver páginas web, HTML, CSS, PHP. Já é o meu estilo, já. Eu gosto muito de treinar, né? Nesse ponto. Fazer as coisas bem feitas, né? Não de mal feita, né? Porque quando faz mal feita, acaba criando vulnerabilidade. Mas fazer as coisas de bem feita. A gente está produzindo servidor também, viu? Então, os pontos básicos, né? O quê? PHP, CSS, né? Mas, de... Porque assim, pessoal, uma coisa a gente tem que entender, né? HTML e CSS não são linguagem de programação, cara. HTML e CSS só são ferramentas, né? Que a gente usa ali pra trazer ali o conteúdo de uma página, né? Então, pessoal, preste bem atenção, né? Isso ali é só uma ferramenta, né? Programação é o PHP, o JavaScript, né? Que trabalha na entregação e na conectividade ali, tudo ali, né? Com o cliente, interação com o cliente, tudo aquilo ali faz parte da programação, sim, né? Já. Então, é uma coisa simples, né? Criar uma página ali, né? Um presteep, um anzol, né? Na verdade, é um anzol, né? Esse anzol, ele tem a função de você estar ali capturando, né? As credenciais que são e-mail, senha, né? De uma área de login, né? A gente vai mostrar mais pra frente como criar, né? Isso daí pra vocês, né? Os seus próprios anzol, né? É bom ter bastante anzol já, com várias... Isso aí é uma organização hacker, né? A verdade, isso aí é mais pra frente. Escolher a opção 1 aqui, né? Depois vamos escolher a opção 2, web em ataque, ok? E aqui a gente vai escolher a opção 3, credenciais, né? Vamos dar um Enter. Ele vai me perguntar, né? Siticlone, né? Opção 2, web template, né? Vou escolher a opção 2, siticlone, né? Colar de sites. Aqui ele já vem pro padrão pra mim, né? O meu endereço de IP, mas eu vou configurar, né? Pra fazer isso aí, utilizando uma rede externa, né? Pra me enviar aí pra qualquer pessoa do mundo, né? Não só na minha rede interna. Mas se você quer na sua rede interna, é só dar um Enter aqui, viu? Eu tô errando muito nesse comandinho básico aqui. Ngrok, vamos entrar aqui no nosso ponto de conexão, né? Serviço Apache 2 Start, né? Especiço do seu SKS, serviço Apache 2 Start, né? E vamos iniciar agora aqui o nosso Ngrok HTTP, né? Na porta IP. Pronto, né? Agora vamos copiar o endereço de host, né? Copiar e selecionar. Colar. Depois disso, vamos dar um Enter, né? Foi selecionado. Ele vai me dar um exemplo, né? De que que eu quero, né? Eu vou dar só de exemplo aqui, viu pessoal? Preste bem atenção, não tô induzindo nada. É porque é a única que veio na minha mente aqui agora, mas poderia ser qualquer outra página que tenha login, etc. Então, eu não tô fazendo nada de errado. Eu só tô mostrando aqui de exemplo, ok? Vamos dar o Enter, ele vai começar, né? Aí a clonar. Ele vai me perguntar se eu quero habilitar, né? O meu servidor Apache. Tudo bem. Dá um Y, Enter, né? Começa a iniciar aqui o procedimento e pronto, né? Ele tá aqui, ó. Esperando a vítima entrar no browser, né? No site, ó. Ele tá na escuta aqui só esperando, né? Assim que a vítima entrar, as credenciais é passada aqui. Quando a vítima, na verdade, não só entrar, mas digitar as suas credenciais, né? A gente captura, né? Então, a gente... As informações dela não vão... Como eu posso dizer, né? Direto pro servidor, né? Não vão direto lá pro Facebook, né? E olha só. Tudo bem bonitinho. Ó, conexão HTTPS. A gente escolheu lá no nosso PhoneGrow quem é HTTPS. Ó, bem bonitinho, né? O sitezinho é tudo perfeito. Mas uma coisa interessante, que essa conexão aqui do tipo HTTPS, eu não sei se agora vai dar certo, mas no Chrome, né? Eu fui ver ela no Chrome, ela não aparece o cadeadinho. Não sei se agora vai aparecer, mas quando eu utilizo a tipo de conexão HTTPS do Ngrok, aqui, ó. Ele me forma só, né? Uma conexão do site Note 4, né? Então, ele me mostra só isso daqui, né? Essa tela aqui de inicial, mas não me mostra o cadeadinho, né? Aqui. Mas aqui, já no Firefox, né? Ele já me mostra o cadeadinho, né? O certificado é tudo bem bonitinho aqui, né? Olha só que interessante. Só que não dá pra mudar esse daqui, né? Mesmo que a gente use o encurtador, infelizmente, quando entrar no site aqui em si, vai ser a mesma coisa. Vai estar ali ponto Ngrok. O encurtador, ele não vai ficar aqui pra sempre. O encurtador só vai ajudar a pessoa a clicar, né? Mas não vai ajudar a pessoa a colocar as suas credenciais, né? Então, pra isso, né? Existiria o anzol, né? O anzol do anzol, né? Não tem aqueles anzol que são de três pontas, né? Aqui, no caso, a gente mostra isso aí mais pra frente, né? Aqui, no caso, seria desenvolver o seu próprio print sheet, né? Em HTML, CSS, o básico ali, um pouquinho só de nada de PHP, ok? Pronto. Tu faria uma página ali com anúnciozinho e com o botão de clicar pra vir direto direcionado pra essa outra página, né? Aqui, que também, né? A gente pode fazer esse redirecionamento, né? De anzol, né? Mas isso não é o caso agora, né? Isso a gente não vai trazer agora, nesse momento. Então, vocês viram, né? Como funciona. Olha só. O meu Ngrok, ele me mostrou quantos são tipo postro, né? A requisição, né? Foi do tipo postro, né? Do tipo postro, olha só, viu? E uma requisição do tipo get, né? Que falhou, inclusive, né? Então, essas informações, né? Quando a pessoa digitasse lá, né? Aqui, essas informações, essas informações, e desse um enter, ela ia ser direcionada para o Facebook real, onde ela tinha que fazer login de novo. E essas informações iam ser colocadas dentro de um arquivo, né? Salvo, e a salvo lá no diretório, também aparece aqui para você, assim que a pessoa... Então, é isso aí, pessoal. Até a parte do nosso curso de PNTS, né? Fica com Deus, todos vocês, né? Fica com Deus, todos vocês, né? Na próxima aula, a gente vai trabalhar já com requisições web, né? Análise, busca de vulnerabilidades e tudo isso já, né? Pelo menos o básico disso, as duas coisas aqui, porque MSF vendo ajuda muito na hora ali de conexão, né? Com o álbum. Então, isso é importante, né? Tanto como Android, né? E em conexões de tipo de celulares, como Windows, Linux, né? Ele também faz o tipo de conexão, né? PHP, né? Gerascripts é maliciosos em PHP. Então, ele tem uma gama de funções, na verdade. Eu quero trazer mais sobre ele, né? Mas, por enquanto, o que a gente tem que entender isso aí? Para que quando a gente for gerar nossos anzols, vocês terem um laboratório, né? Dos seus anzols, né? Cada anzol com tema específico, né? A gente vai mostrar isso mais fácil. Até a próxima. Valeu, foi, galera.